Hey, censuradas! Hoje eu trouxe pra vocês alguns lançamentos de filmes lésbicos com menos de 20 minutos pra vocês assistirem aqui pelo YouTube mesmo. Super fácil, né? Se você já tá interessada e já quer ver outros vídeos com esse tema aqui no canal, deixe seu like e vem comigo! A primeira dica de hoje se chama The Plan, ou O Plano. E é sobre duas ex-namoradas. Elas tinham um relacionamento durante a faculdade e terminaram assim que se formaram. O problema é que uma delas não supera de jeito nenhum esse término e decide bolar um super plano maligno pra reconquistar ex. Pra sorte dela, elas trabalham na mesma empresa. Então ela vai ter várias oportunidades pra encontrar ex e tentar ganhar ela de volta. O melhor de tudo é que ela tem um canal no YouTube onde ela vai nos atualizando sobre cada fasezinha desse plano com muitos detalhes. Agora é só vocês irem lá assistir pra saber se ele realmente vai funcionar ou se o tiro vai sair pela culatra. Infelizmente, até agora, ele só tem legendas automáticas em inglês e como eu já comentei aqui no canal e em outros vídeos, ela não é muito boa. A próxima dica é uma produção de um canal que eu já indiquei aqui no Censuradas, de uma garota chamada Marina Lin. O filme musical é intitulado Hard Place, ou em português, Lugar Difícil, e fala sobre os altos e baixos que todas nós passamos durante os relacionamentos amorosos. Ele lançou no final de maio desse ano e é meio que dois em um, porque ao mesmo tempo que ele é um filme, ele é também um clipe, já que ao invés de ter fala, ele tem uma voice in off narrando uma música autoral da Marina, enquanto as cenas dela com outra garota vão acontecendo na tela ao som do violão. Pra escrever esse curta, ela relembrou do primeiro namoro que teve com uma garota, quando viveu um relacionamento super tóxico. Quem nunca, né? Então, com Hard Place, Marina quis passar a mensagem de que por mais que alguns relacionamentos sejam uma montanha russa de sentimentos, no fim do passeio, nós temos que estar lá por nós mesmas. Eu achei fofo. Mas, infelizmente, ele ainda não foi legendado. Pra finalizar, eu quero contar pra vocês sobre o filme The Last Blue Cup, ou A Última Xícara Azul, que no caso é o único filme dessa lista que não estreou esse ano, mas sim em dezembro de 2018. Ele tem cerca de 15 minutos e mostra o início do relacionamento entre duas garotas, Jessie e Ofélia. A Jessie já tinha uma crush na Ofélia há algum tempo, mas a garota não fazia ideia de que ela existia. E aí, um dia, elas se encontram, por acaso, em uma loja de departamento e a Jessie decide que não vai perder essa oportunidade, que vai dar um jeito de falar com ela. Pra sorte dela, elas se dão bem desde o início, desde a primeira conversa, e aos poucos vão se aproximando até rolar o primeiro beijo. Porém, essa história não estaria completa se não tivesse alguns obstáculos, não é mesmo? O problema da vez é que a Jessie está com a mudança marcada. Ela vai se mudar e seria pra bem longe da Ofélia. E aí, pra não ter que ficar longe da crush, ela acaba adiando essa viagem, essa mudança, várias e várias vezes. Só que, a Ofélia também tem lá os seus problemas. Ela tem uma grande resistência em começar a namorar, porque ela passa a vida comparando todo mundo aos seus pais e aos seus avós. Ela acha que o relacionamento deles é muito bom e que ela tem que encontrar uma pessoa muito especial e que seja igual aos pais e aos avós dela. Meio difícil, né, querida? E aí, o que será que vai acontecer a partir daqui? Será que a Jessie vai desistir de vez da mudança? Ou será que a Ofélia vai junto com ela e elas vão se mudar juntas? Será que elas têm maturidade pra começar um relacionamento à distância? Ou será que a Fel não vai dar o braço a torcer e vai continuar esperando a sapatão encantada? Bom, só vocês assistindo pra saber. O curto está em inglês e, infelizmente, ele também não tem legenda. O que nós fazemos aqui é ir atrás, 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 atrás. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra quando vocês forem assistir aos curtas, avisem lá, deixem um comentário lá no canal deles, avisando que vieram aqui pelos censurados, que eu indiquei pra vocês, tá bom? Porque isso tá ajudando muito, ajudou a gente a chegar nos 100 mil e está nos ajudando a crescer ainda mais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, cara. Ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário aqui, comenta muito, mesmo que seja só um emoji. Isso já vale, já faz toda a diferença. Lembrando que nós temos vídeos três vezes por semana, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Foi isso, me segue no Instagram que tá aqui na tela e se inscreve no meu outro canal, que é o Vick Pequen e Atriz, ok? Um beijo e até logo. E aí E aí E aí Obrigado.